Um jovem de 18 anos de idade, recém-completados, foi abordado na noite desta terça-feira no setor Taquari, precisamente em um depósito de bebidas. Ele foi avistado por homens da Romu, que resolveram realizar a abordagem. No momento, ele tentou se evadir do local, mas os homens da Romu foram mais rápidos e conseguiram aprender com esse jovem, que tinha acabado de completar 18 anos de idade, pedras de craque. Nós conversamos com a equipe que realizou a abordagem e que nos conta agora exatamente o que aconteceu. A equipe de Romu, em patrulhamento no setor Taquari, na avenida principal, avista o indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, tentou-se evadir a pé, soltando ao chão uns envólucos com algumas quantidades de substâncias análogas à droga, como craque, sendo 23 pedras de craque fracionadas, prontas para o tráfico, sendo também uma bucha considerável de uma quantidade análoga à cocaína e também dolas de substâncias análogas à maconha. Esse indivíduo foi dado voz de prisão para ele, sem margem para a negativa. Foi conduzido aqui a Taquaralto, na segunda CAPC da Polícia Civil, para ser apresentado à autoridade policial para os devidos procedimentos legais. O que chama a atenção desse indivíduo é que ele tem várias passagens, sendo 157, 155, roubo, fulcro. Tentou entrar no presídio já com celular. Quando menor de idade, já teve passagem pelo CASE, aqui de Palmas, do mesmo setor Taquari. Então, é um indivíduo que aponta mais no crime. E hoje, ele se encontra aqui detido pela Romulo. Foi apresentado, como eu disse, à autoridade policial para os devidos procedimentos legais.